... 9 de março de 2016, aqui em frente, Previdência Social. Estamos aqui em Belo Horizonte, que é a minha frente, a rua Iguaicuruz, esquina com a rua Espírito Santo, aqui no centro velho de Belo Horizonte. Estou aqui, eu sou o Frei Gilvander, ex-moreio da Comissão Pastoral da Terra. Estou aqui no prédio que foi ocupado pelo Movimento das Mulheres Alga Benário. Estou aqui com a Mariana, tudo bem Mariana? Tudo bem. Mariana, apresente um pouco para quem vai nos acompanhar via internet, um pouco dessa ocupação aqui que vocês estão fortalecendo. Aqui nós estamos no terceiro andar, né? No terceiro andar, que é o último andar do prédio, né? É um prédio pequeno, tem três andares. Nesse andar funcionava o diretor acadêmico da Escola de Engenharia da UFMG. E esse prédio está abandonado há mais de 10 anos, né? Então dá para perceber, o teto, caindo aos pedaços. Ali tem até uma arte que os alunos de engenharia fizeram. E é um espaço bem grande, né? Poderia estar sendo aproveitado para várias coisas, mas está aí abandonado. Provavelmente nessa sala... A semana de engenharia, né? Isso. Provavelmente nessas salas aqui dentro, aliás, secretaria, depósito. Então tem muito documento que a gente achou no chão. Se você for filmar o chão, tem muito documento, ato de reunião. A gente está pretendendo, inclusive, fazer um apanhado desses documentos. Tem documento de 1964, para vocês terem uma noção. Então tem muita coisa abandonada aqui mesmo. Ah, tá. E aqui é o terceiro andar? Isso. E as mulheres estão ocupando lá embaixo também, né? É. A gente preferiu não ocupar esse andar por enquanto, porque está perigoso de cair esse teto, né? Então, mas a gente pretende utilizar esse espaço também. Então há mais de 10 anos? Isso, há mais de 10 anos. A gente até fez entrevista com alguns moradores e pessoal que trabalha aqui no comércio há mais tempo. E foi unânime essa resposta. Tem mais de 10 anos que não funciona nada aqui. E antes era o bandejão andar de baixo, que vocês vão ver melhor. O bandejão da UFMG? Isso, o bandejão da Escola de Engenharia da UFMG. E aqui era a área dos estudantes, o diretório acadêmico e tudo mais. Mariana, mas esse prédio continua sendo da UFMG ou não? Olha, esse é um problema, né? Porque o que estão dizendo, veio hoje o pessoal do Ministério do Trabalho, falar assim, que a UFMG estava transferindo o domínio do prédio da UFMG para o Ministério do Trabalho. E falaram assim, que já faz uns 8 anos que esse negócio está acontecendo, porque do outro lado tem um prédio também que é a Faculdade de Engenharia em si, que era onde os estudantes tinham aula e tal, e diz que demorou uns 8 anos para esse processo acontecer. Mas a gente também acha que é muita coincidência o Ministério do Trabalho ter vindo justo hoje falar que tem que fazer uma revista e tal, ver como está o prédio, sendo que, sim, foi muita coincidência a gente ocupar ontem e eles irem revistar hoje. Mas é o que eles estão dizendo. A impressão que eu tenho é que isso, na verdade, não está acontecendo. E que eles estão fazendo isso para querer tirar a gente daqui mesmo. Ok, vamos descer para a gente mostrar um pouco a panorâmica lá embaixo, né? Então, há mais de 10 anos abandonada, aqui no Centro Velho de Belo Horizonte, um prédio que era da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Foi ocupado na madrugada de ontem, dia 8 de março de 2016. Essa parte aqui é interessante. A gente está fazendo aqui a nossa cozinha, né, comunitária. Boa tarde, companheira. Boa tarde. Na luta, né? Aqui a cozinha comunitária. Isso. Aí, o interessante é que aqui é o bandejão. Dá para ver as estruturas do bandejão aqui, ó. Uhum. Está vendo? Isso é a estrutura de restaurante. Ah, tá. Bem abandonada. Hum. Tudo bem, fiqueteado e tal, mas... É, muito mesmo. A ideia é utilizar a outra estrutura para ajudar a abrir para as mulheres, né? O interessante de uma casa abrir é que tem que ter várias separações, né? Hum. Tem que ter a área do atendimento psicológico, questão do atendimento médico, porque numa casa abrigo é que se esperar que as mulheres cheguem violentadas também. Hum. Então é importante ter uma aula médica, ter várias dessas questões. Ah, então vocês estão reivindicando para criar uma casa abrigo da mulher aqui. Exatamente. Ou então, um lugar que a mulher possa ficar, né, enquanto não é transferida para uma casa abrigo. Também é complicado um agressor saber. Ah, tá bom, né? Tá. Aqui está presente a AMES, né? Associação Mineiro dos Estudantes Secundaristas, né? É a AMES Metropolitana. Metropolitana, né? Isso. E esse salãozão aqui, nós estamos no segundo andar, né? Isso, no segundo andar. Aqui era o bandejão, né? Era onde as pessoas comiam e tal. Ah, o restaurante, né? O restaurante. A gente está tendo uma roda de conversa agora sobre a questão da casa abrigo e da delegacia 24 horas. As meninas estão fazendo essa... O que vocês estão reivindicando para se construir aqui uma casa abrigo para a mulher e também a delegacia 24 horas? Na verdade, a gente quer que o espaço seja usado socialmente para alguma coisa que dê amparo para a mulher. Como eu disse, às vezes é meio complicado você colocar uma casa abrigo num lugar que as pessoas não sabiam onde é. Porque, por exemplo, se o agressor sabe onde fica uma casa abrigo, ele pode começar a fazer ronda e volta para esperar a mulher sair da casa e querer pegar ela de novo. Então, é meio complicado ter uma casa abrigo onde todo mundo sabe onde é. Mas, de qualquer forma, a gente acha que é importante ter uma casa abrigo que... Ter um local que sirva de apoio para essas mulheres, entendeu? Que elas possam recorrer. Porque hoje, em Belo Horizonte, é um custo para você achar um lugar que as mulheres possam recorrer. Você não acha válido. Nem nas casas abrigo você acha válido. Tem uma ali na área que está lá que tem 10 válidas. Para as mulheres. Você está falando que está acontecendo uma roda de conversa? Isso. Sobre a questão da casa abrigo e da Delegação 24 Horas. Movimento de Mulher Olga Bernário, né? Grande comunista, companheira do Carlos Prestes, né? Exatamente. Casa abrigo. Beleza. Olha, então, até advogado aqui. Doutor Thales, beleza, meu irmão? Beleza? Entrei. Joia, nós estamos protegidos aqui com os advogados. Oi, tudo bom? Thaís, primeiro ser presente. Quem é a doutora Thaís? Tudo bom? Eu sou a doutora Thaís, sou advogada popular também. Estou aqui a apoiar a população do coletivo Olga Bernário. As meninas estão aqui, as mulheres estão reivindicando basicamente um local de apoio, de acolhimento à mulher. Porque hoje em dia, em BH, a gente tem casa abrigo, tem uma casa só, que consegue abrigar até 10 mulheres. Enfim, é super limitado. Se elas têm filhos, com maiores de 16 anos, elas não podem ficar lá, só podem ter dois filhos. E além de acolher poucas pessoas, né? Além disso, elas estão reivindicando também creches, mais creches, principalmente as periferias. E delegacias abertas 24 horas para atender exclusivamente as mulheres. Porque é outra coisa que na cidade também não temos mais hoje em dia. Doutora Thaís, já apareceu a polícia aqui com o liminar de reintegração de posse, querendo expulsar as mulheres daqui ou não? Não, liminar de reintegração de posse ainda não. Ontem tivemos a presença constante da PM aqui, o dia inteiro. Teve um momento que o prédio foi cercado. Mas até agora, tudo tranquilo, conseguimos permanecer, estamos em processo de negociação e é isso. Então, a luta continua. Parabéns pela luta. Obrigada. Que beleza. Mariana, vamos continuar a me mostrar o MLB, né? É, o MLB. Movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, né? Luta substantivo feminino. Beleza. É, esses estados vão para o Pandeirão, para o dia do Bacaneiro, né? Que se possível. Agora vamos para o andar térreo, né? Movimento de Mulher de Salga Benário. Parabéns pela luta, viu? Obrigado. Beleza. Olá, mestre, beleza? Casa, abrigo, ocupação Tina Martins. Mariana, por que esse nome bonito, Tina Martins? Então, Tina Martins, ela foi uma mulher que ela lutou, ela lutou no Rio Grande do Sul, né? Ela era do Rio Grande do Sul. E o dia 8 de março, ele foi por conta de uma greve, né? Que várias mulheres fizeram na fábrica e tal. Elas foram queimadas dentro da fábrica e por isso que surgiu o oi de março. A Tina, ela não estava nessa greve, mas ela era uma mulher trabalhadora no Rio Grande do Sul. E um dos feitos que ela teve foi, durante uma manifestação que estava tendo, a cavalaria queria muito a primeira manifestação, ela jogou um buquê de flores na cavalaria. Tem até uma imagem na internet que muitas mulheres conhecem, né? Que é uma mulher arremessando um buquê de flores. Só que esse buquê de flores, na verdade, é um explosivo. E esse explosivo explodiu metade da cavalaria. E então ela ficou conhecida como a mulher do buquê de flores, tipo um cavalo de troia do Rio Grande do Sul. E por isso que a gente colocou o nome dela, assim. É porque a gente acha que é uma companheira que foi importante na luta das mulheres. E ela foi bem radical mesmo, né? Colocou o papel que as mulheres podem desempenhar na luta e que muitas vezes é apagado, né? Porque você ouve falar de vários homens que tiveram grandes feitos, mas os grandes feitos das mulheres geralmente são apagados. Então por isso que a gente escolheu esse nome da Atina. Que beleza. Continuando do vivo, né? Deixa eu mostrar um pouco aqui a situação do prédio aqui. Então são três andares, né? Abandonados há mais de... De uma década. O prédio que era da FMG, agora não se sabe se está na mão da União. Muito abandonado mesmo, né? Isso aqui, inclusive, é... Aqui dentro do prédio, pelo que o pessoal aqui do entorno pegou, tem muito tráfico de droga, essas questões, né? Geralmente acontece muito isso aqui dentro do prédio. Acontecia antes da gente ocupar. E aí no caso, agora que a gente ocupou, isso não acontece mais. Quando entraram moradores de rua tentando morar aqui, a polícia tirou eles daqui. Então tem até moradores de rua bem conhecidos aqui da Guaicruz. Que eles tentaram morar aqui, porque eles não tinham como modificar. E a polícia simplesmente despejou. Vários daqueles escondos ali, inclusive, papelão, essas coisas, que pertenciam a esses moradores. Só que a polícia não deixou eles pegarem também. Então, tinha uma história assim, de abandono mesmo desse prédio. E o povo mesmo se pergunta por que o prédio desse está abandonado, né? Porque tem tanta gente sem casa, tanta mulher sem abrigo, por que ele está abandonado? Então a nossa intenção é justamente fazer com que esse prédio cumpra a função social dele. Se é uma coisa do Estado, ele tem que ter função social. Não faz sentido de estar abandonado. Disseram que estava em reforma, né? Quando a gente entrou. Mas, na verdade, não está. Não tem nenhum canteiro de obra aqui para ter reforma. Então, está na cara que, na verdade, é o Estado tentando se esquivar da sua responsabilidade. Mas é isso. Mariana, parabéns. Gravando aqui é o Freigilvander.